Em Maringá, uma associação que reúne estrangeiros de várias partes do mundo, está em pleno funcionamento. E por aqui, também já tem um grupo de venezuelanos. Vamos ver na reportagem. Meu nome é Roxana Rodrigues, tenho 18 anos, sou de Venezuela. Vim para cá, para Brasil, a buscar um novo futuro e um novo começo. A jovem refugiada deixou os pais e os irmãos. A única coisa que trouxe já pertence à língua portuguesa. Se chama saudade. Hernan estudava direito na Ilha das Margaridas. Participou de vários protestos contra o governo e sofreu repressões violentas. Tenho amigos que estiveram presos, sequestrados vários dias. A família chegou por Roraima. Johan trabalhava em Boa Vista e foi enganado. Depois de um ano em um serviço, descobriu que não tinha sido registrado e teve dificuldades para receber. Muitas mentiras. Muitas mentiras. E quando me entregaram a minha carteira, pensei que estava sem nada, nada, não estava sem nada, nada, sabe o homem. Foi bastante forte, bastante, bastante forte. Foi como, não se sente como abusado, você me entende? Abusado, bastante, bastante, porque... Às vezes você sente como essa certa discriminação, essas coisas, como não é estrangeiro, sempre... De acordo com a Associação dos Estrangeiros de Maringá e Região, a cidade já recebeu dezenas de refugiados de vários países neste ano. Especialmente da Venezuela, cerca de 17 pessoas vieram morar em Maringá. 15 delas chegaram apenas nos dois últimos meses, como é o caso dos primos do Tomás. Eles vieram pelos seus próprios meios, eles, olha, tem um primo lá que tem mais tempo do que eu na cidade, então eu vou pedir ajuda com ele. E daí essa pessoa acaba dando suporte com aquilo pouco que ela tem, né? No caso, uma casa, talvez não é uma casa para muita gente, mas numa condição de vida, de dignidade, é muito boa, né? Também venezuelano, Tomás veio para o Brasil há 15 anos. Aos poucos tem recebido os familiares. Hoje ele mora com nove pessoas. São sobrinos e são primos, e então cada um deles tem uma missão de ajudar a sua família lá. E então eles vêm com essa intenção de trabalhar honestamente, não quitar nada a ninguém. Bom, é isso aí. Existe uma expectativa que mais venezuelanos atravessem a fronteira. Viu, gente? E nós, como povo brasileiro que somos, temos que agir com o coração aberto. Está difícil as coisas para a gente, e para muitos brasileiros tem situações que estão mais difíceis ainda. Mas a gente não pode deixar de ajudar, de acolher pessoas que estão também em dificuldade.